Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão Sucesso das redes sociais Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão Coração desarrumar Tá bagunçado Oh, mundão e solidão Por que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Quem sabe aí? Sou passarinho Que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brigar comigo Se você ama, perdoa Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão Coração desarrumar Coração desarrumar Oh, mundão e solidão Juro que me arrependi Juro que me arrependi Coração desarrumar Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Bem longe dos seus carinhos Coração desarrumar 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 Vão viver com esse amor Nos corações apaixonar Esse tecladista tá apaixonado e fica tocando essa música Não é fácil não Marcos Pazza, ao vivo no bailão Tive o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Quem sabe solta a voz e canta Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará É o seguinte, Bato Branco Aquela que a gente faz Todo baile, todo matinê Pra testar Quem que é mais animado Hoje aqui Quem tá mais animado Se são as mulheres Ou se são os homens As mulheres costumam ganhar Mas hoje Tô vendo que a rapaziada tá feliz aí, hein Cadê Cadê O grito das mulheres Cadê Cadê O grito dos homens Cadê O grito das mulheres Cadê O grito dos homens Cadê Não pode mentir Pode falar Pode falar Ia falar pro Fernando Ajudar os homens, rapaz Fernando Não pode mentir, hein Só quem tá solteiro Faz barulho O Bato Branco Eu disse só quem tá solteiro Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou E aí, Pato Branco Falo o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Vamos dançar forró É Marcos Plaza Falo o que passou Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo o que esqueceu Não é bem assim Não é bem assim Tem muito de nós Aí dentro de você Quem sabe canta comigo Quero ouvir Segue a vida com outro Pensando em mim Fico com outra na vida Pensando em mim Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Fico com outra na vida E aí, Pato Branco Aqui dentro de mim Aqui dentro de mim Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Falo o que esqueceu E que não quer me ver Tem muito de nós Aí dentro de você Segue a vida Com outro Pensando em mim Fico com outra na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Paixão demais Paixão demais Paixão demais Coração Pense no homem apaixonado Esse Giovanni A noite vem vindo Estrela brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só viveu Parece um sonho Vejo em seu lugar Tanta paixão Tenho medo de acordar Ei coração Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhoso Seu sorriso Seu sorriso Quer dizer pra você mais uma vez Como eu te amo Só pros apaixonados aí Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez Como eu te amo Eita! Aí machuca, hein? Obrigado!